Uai, mas a Mega Sena não sorteia na quarta-feira? Por que que não tem sorteio na quarta-feira e sim na quinta-feira? E na terça também teve, tá, gente? Vamos lá. É porque essa semana está tendo o sorteio Mega Sena de férias, tá, gente? Que é o quê? Na semana terão três sorteios. Eu nem sabia a gente descobrir isso hoje, pra falar a verdade. Então aqui já tá aqui, ó. Quinta-feira, 29 de 6 de 2023. Vamos ter o próximo concurso, tá? Mas o anterior, olha a data que foi. Dia 27 de junho, gente, que foi terça-feira. E depois teremos um outro que vai ser no dia 1 do 7 de 2023, que vai dar no sábado. 1 do 7, 1 de julho. E depois teremos um no dia 1º de julho, que vai dar no sábado. Então vai fechar a semana com três, gente. O que geralmente na semana são o quê? Dois dias, né? Que são quarta-feira e sábado. Então é por isso que nessa semana em específico, não é porque mudou em tudo, não. Então, que vamos ter três sorteios e aí, ó, não vai ter a quarta-feira. Se você caiu nesse vídeo porque estava com dúvida da quarta, olha aí. Porque olha só, 27 aqui vai dar o quê? Terça-feira, que já foi sorteado. Aí se for voltando, ó, 24 de junho foi sábado. 21 foi quarta, 17 foi sábado, 14 foi quarta e assim por diante, né, gente? Então foi assim, quarta-sábado, quarta-sábado, quarta-sábado e essa semana específica. E é isso aí. Espero que tenha tirado a dúvida, tá, gente? Lembrando que é só, assim, semanas específicas, né, gente? Vem essa semana específica e depois vai estar normalizando os sorteios para quartas e sábados. Não é uma coisa fixa. Abraço, boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.